Salve terra que aos céus arrebrada Nossas almas nos busque e possui A esperança nos verdes nas pragas A saudade nas serras azuis Piauí, terra querida Em leão do sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas várzeas e chapadas Teu campo de exaltação Desbravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz Aventura de dois bandeirantes A semente da pátria nos faz Piauí, terra querida Filha do sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas várzeas e chapadas Teu campo de exaltação E levem pelas quebradas Aventura de dois bandeirantes Obrigado.